Olá, crianças, tudo bem? A professora Josi, lá na sala de aula, me ensinou algumas quadrinhas. Quadrinhas são grupos de quatro frases e que elas podem combinar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mar. Você já viu o mar? Olhem só essa praia. O mar tem a água salgada. No mar, nós podemos ver muitos barcos, pode ter até submarino. Lá na praia, as pessoas vão para nadar, tomar sol, fazer castelos de areia. Perto do mar também, nós podemos encontrar aqui, ó, estes coqueiros. Os coqueiros ficam cheios de coco e o coco é muito saudável. De dentro do coco sai uma água deliciosa e também a gente pode comer aquele branquinho que tem dentro do coco. Olhem só, podemos fazer alguns alimentos, como por exemplo, cocada. E aí, a professora Josi pediu para a gente fazer algumas ondas no mar e o caule do coqueiro. Vamos lá descobrir o que é caule e como é que são essas ondas do mar. Enquanto a gente faz as atividades, a gente vai recitar as quadrinhas. As quadrinhas são assim. De longe eu vi um coqueiro do mar. O coqueiro balançou para fazer taratatá. Vamos de novo? De longe eu vi um coqueiro no mar. O coqueiro balançou para fazer taratatá. E aí também tem uma quadrinha para as ondas do mar. Olha a onda do mar, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela torna a voltar. Vamos de novo? Olha a onda do mar, ela vai, ela vem, ela vai, ela vai, ela vem, ela torna a voltar. Vamos fazer as atividades então. Vamos lá? Ficha 14 do livro. Vamos tentar fazer, porque a professora nos orientou. Termine de desenhar o caule do coqueiro. caule é o tronco do coqueiro. Ele começou a ser desenhado assim, em minhas ervas. Vamos tentar fazer ligando uma pontinha na outra. Olha, como eu estou dizendo caule para fazer esta quadrinha. de longe eu vi um coqueiro no mar. O coqueiro balançou para fazer taratatá. De longe eu vi um coqueiro do mar. O coqueiro balançou para fazer taratatá. E aí, faça mais ondas no mar. Enquanto a gente faz as ondas, a gente recita as quadrinhas. Vamos lá? Olha a onda do mar, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela torna a voltar. Olha a onda do mar, ela vai, ela vem, ela torna a voltar. Olha a onda do mar, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela torna a voltar. Tchau, tchau!